Atualizando aqui aos seguidores de Uyotobas Bora lá No recanto já colocou o piso nos quartos E o piso no chão nos banheiros A gente já mostrou a parte do telhado pra eles Eu não sei Eu acho que não viu galerinha Olha, já pintamos a madeira aí também Já colocamos aqui as telhas Telha romana Telha romana Mas também aqui galera Já tá chegando perto do inverno A piscina vai ser um lago Vamos fazer Rapaz, dá pra fazer aquele vídeo do pessoal no interior Quando tem o lago É mesmo Então Aqui já colocamos aquelas andarelazinhas ali É, de noite acho que fica bonita Fica churro Você não viu não de noite? Eu vi só três acesas, né? Todas eu não vi ainda Aqui já tá as portas de vidros Oxe Vai ficar essas linhas Só quando o sol queimar elas aí Ai você vai querer trocar Vamos mostrar o quarto aqui pra eles Aqui a Adriana você tá pintando Já tô dando uma mão de seladora aqui galera Lembrando que ele não é pintor profissional Antes do menino Falta um tapar no seu pé Tá faltando as caixinhas viradas Eu passei fita isolante em algumas E a outra Não, mas eu tô com um pincelzinho Aí eu passo primeiro aqui Você dá até pra ver aqui a marca Do pincel Já colocamos a parte elétrica dos olhos de boi E aqui galera Vai ser o Tipo umas prateleiras Um guarda-roupa É, vai só colocar seus utensílios, né? É, um frigobazinho Um frigobazinho Embaixo e as prateleiras pra cima Pra botar as roupas O que é casa pra morar? O que é casa pra passar, né? O veraneio Tem morada, é O vaso não está no lugar Deixa eu acender aí a luz Olha, o vaso teve que virar Pra poder colocar o piso O piso O piso aqui foi colocado Mas a gente não É, eu só não gostei galera Porque Perderam aqui, aí Cortou demais Um dedo de rejunte Uma pedra Que uma caixa, né? Só 200 reais a caixa Só vem dois pisos Então 100 reais por piso Caríssimo esse piso E ele ainda botou Olha Olha Um dedo É brincadeira Mas é assim mesmo Mostrar O vaso vai cobrir ali É, tem o outro quarto Mostrar o outro quarto Que é o mesmo modelo Só que Esse aqui ainda não sei não Se vai dar tempo de pintar Mas Tá aqui Ali vai ser o ar-condicionado Porque esse aqui vai ser O nosso quarto Esse é o nosso quarto Que eu já disse Eu quero chegar aqui Olha Ver na piscina daqui E é, né? Acordar aqui Já me levantou assim, hein? É Então Então ali Abaixo do ar-condicionado Tem os olhos de boi ali Tá acendo aí A galera vê Tá acendo aí Olha Tem um outro ali Que é mais chegado pra lá Porque essa parte aí É mais Mais funda Aqui Deixa eu ver Mesma coisa Mas fazer o que? Já tá no lugar Não vai quebrar nada Nem eu vou trazer Piso de aracajú Porque o piso entrou De aracajú, né? Pra tirar essa pedra Pra botar outra Não, deixa quieto Aqui vai o piso por cima Aí vai tapar esse aqui, né? Não, essas brestinhas tapa Tapa tudinho O piso que vai vir na parede E vai tapar É Tudo beleza Então é isso, galera Próxima etapa aqui no recanto Vai ser também o contrapiso Ah, sim O contrapiso a gente vai fazer ali Tô aguentando nessa Ruma de cabelo aí Então segue pro próximo Vídeo, galera Ah, sim Deixa eu mostrar aqui A parte Também Que aqui é onde tem as redes A madama aí no telefone Tem aqui O quarto Ou o quarto não Banheiro Banheiro Tudo certinho já Aqui vai ser a churrasqueira A alipia É isso aí E é isso aí